A escolha da profissão é o primeiro passo para o futuro. Vestibular Facimed. Se você sonha acordado com o sucesso, escolha sua profissão. Inscrições abertas. Prova 28 de novembro. E com a Facicred você parcela seu curso e termina de pagar depois de formado. Mais informações no site facimed.edu.br. Vestibular Facimed. Pra você que sonha acordado com o futuro. Vestibular Facimed.